Oi gente, aqui tá a caixa, vamos começar a tirar as coisas pra começar a montar a nossa árvore de Natal. Essa árvore que eu mesma fiz, eu posso fazer aí, ensinar pra vocês a fazer no canal. É do ano passado, né? É, do ano passado. De 2016. Ó gente, a gente vai reutilizar então coisinhas do ano passado, né? Até foi guardado montadinha a árvorezinha, ó. Foi guardado assim tudo já com as coisinhas, daí a gente vai tirar, ó, essa guirlanda que eu ensinei a fazer no canal, tá? Foi em 2015, se eu não me engano, eu fiz, daí eu usei ela ano passado também, vamos usar agora de novo, ó, tá bem bonitinha ainda. Arvorezinha de Natal. Agora a gente vai tirar as coisinhas dela e daqui de dentro pra poder montar de novo, né? Porque tá toda bagunçada. Tem bem pouquinha coisa porque a árvore é pequena. Esse pisca aqui eu tenho há bastante tempo já, ele é muito bom, ele pega várias funções, ele é muito lindo. Nesse vidrinho também tem bastante enfeite. Tem algumas correntes no fundo. Agora eu vou testar o pisca-pisca, ver se tá pegando. Ó, que lindo, tá pegando, normal. Vamos começar a montar? Bom, gente, vamos começar a montar, a Bia vai montar comigo, né, Bia? Aham. Já separamos aqui alguns enfeitezinhos. As correntes aqui, mostra, Bia, pra eles. Ó, tem corrente vermelha e amarela, mas como a árvore é um pouco menor, a gente, essa aqui já vai tá bom pra enfeitar. Aqui já tem uma estrelinha, ó, que já tá colada com um super bonder, ó. Então ela já é fixa, tá? Gente, eu vou falar que eu sou meio ruim pra montar a árvore, tá? Então vocês não notem, não. Ó, tem que ir com só as correntes, ela já fica bem decoradinha. A própria bolinha da corrente já parece aquelas bolinhas de Natal, né? Porque como a árvore é pequena, já decora bem, ó. Logo vai ter vídeo de outra decoração que eu tô com umas ideias aqui de decorar umas árvores que tem ali no meu quintal. Eu acho que vocês vão gostar bastante. A minha árvore tá ficando muito bonita, né, mãe? Tá, tá ficando linda. A nossa árvore, na verdade, né? Sim. Eu vou colocar a minha mão perto, gente, pra vocês terem uma noção do tamanho da árvore, tá? Pera aí. Ó. Tá? Ela não é grande, ela é pequenininha. Então vamos começar a enrolar o pisca-pisca. Já deixamos ali perto da tomada, ó. Tá? Aqui. Aí agora a Bia vai começar a enrolar aqui por trás. Vai sobrar bastante pisca, porque a árvore é pequena. E nós vamos fazer um presépio aqui, ó. Bem bonitinho. Vocês vão acompanhando tudo. Ó, gente. Aí sobrou bastante pisca. Agora eu vou colocar na beiradinha da partilheira. Eu vou colocar o pisca. Então eu poderia colar com cola quente aqui, mas eu não vou arriscar, né? Que pode derreter o fio, né? Então eu vou usar umas bolinhas que eu tenho ali. Que já estão até estragadinhas. Cola quente. E vou prender assim, ó. Pra segurar os fios, tá vendo? Ó, gente. Então eu colei aqui com a cola quente a bola e o fio fica solto, ó. Só prendo aqui atrás. Gente, ficou assim, então, ó. Aí se guarda napinho de Natal, né? Tema natalino. Aqui o presépio. Ó, aqui tem essa aí, ó. Aqui, ó. Assim. Aqui colocamos as bolinhas, ó. Com o pisca e essas correntinhas que eu colei com cola quente. Tá? Aqui tá a arvorezinha que a Bia fez, que ela falou. Aqui dentro aqui eu coloquei dentro de um vidro aqui o resto que sobrou do pisca, ó. Ficou bem bonitinho. E a árvore ficou assim. Aqui embaixo dela eu coloquei outro guarda napinho. Muito simples, porém muito bonitinho. Ó, ficou todo assim. E assim ficou num cantinho da minha casa. Bem simples e bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho. Eu e a Bia fizemos esse vídeo com muito carinho. Beijos, tchau. Tchau, gente. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.